Música 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 Toma aqui Música 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 Saia do meu caminho Música Ainda tem muito para atender Música Toma tiro Toma tiro Sai Saia do meu caminho! Toma tiro! Saia do meu caminho! Você não é páreo para mim! Toma tiro! Toma tiro! Toma tiro! Goa! Toma tiro! Oh! Wau! Falgadão! Select your own. Toma a kill. Toma a kill! Toma a kill! Saia do meu caminho. Saia do meu caminho. Você não é páreo para mim e vive o Exército Brasileiro.